Atenção! Em terceiro, Novelli Bell, em quarta por fora, Bucha Pura, quinta colocação de Fogosa Bianca, depois vai ficando a número Medusa de Night Flight, vão controlando a última cura, vão entrando pela reta final, virando a frente, Explicacion, ela tem vantagem de meio corpo, um corpo inteiro, para Beno Amadena, que corre em segundo e tenta encurtar sobre a ponteira, Explicacion na ponta, tirou de novo, tirou um e dois corpos de vantagem para Beno Amadena, que tenta encurtar por fora e a ponteira, Explicacion, a Beno Amadena pegada na canhota do Silvio Silva, começa a encurtar por fora, na ponta, Explicacion, Beno Amadena vende dinheiro para cima dela, Beno Amadena vai botando do lado, vai dominando, Vai tirando o pescoço, tenta voltar a explicação, Beno Amadena com o número 5, vai se mantendo invicta, cruza uma faixa final Segunda explicação, terceiro, Novelli Bell, depois Bucha Pura, Fogosa Bianca, Bella Dyer, depois Ouianca, Ouismukentrine, Flight Night, até Zavage Vitória firme de Beno Amadena, segunda posição para Explicacion, número 1 Em terceiro, número 4 de Nouvelle Belle Quarta posição para a número 9 De Bucha Pura Em quinto fogo